Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole e sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar aqui no Brookhaven do ET doido. E gente, eu vou andar pela cidade e explorar ela. Gente, o jogo, ele foi criado pela Nath. Ela tá chapando aqui, ó. Tem o storyboardzinho dela. Ó, gente, eu vou explorar a cidade. Eu já vi aqui que tem um ET doido gigantesco, gente. O ET doido. Ele é bonitinho. Tem várias coisinhas aqui na cidade, pelo que eu tô vendo. Tem uma roda gigante ali. Ali tem um escorregador. E ali, um pula-pula. E tem até a Torre Eiffel. A gente tá em Paris. Calma, tem esse carrinho? Esse carrinho é do Pizza Place. Ó, são três deles. Ah, gente, tem carrinho. Tem até dois carros aqui, ó, que eles estão batidos. Será que tem como pegar o carro? Tem, né? Tem. Gente, tem como pegar tudo. Aqui, ó, tem as luzes. Tem aqueles carrinhos. Outro carrinho tá ali. Tem boia de pizza na piscina. E esse aqui que tá quebrado? Ah, o que tá quebrado não tem como pegar. Porque também, gente, ele tá quebrado. Tá pegando fogo. Tem queijo. Ó, aqui, em vez de tá escrito Brookhaven, tá escrito E.T. Haven. E aqui, gente, tinha aquele chafariz, lembra? E agora tem aqui, tem uns macarons. Aqui, ó, tem a Natasha sentada. A Nath sentada. Os banquinhos que tem. Ah, aquele avizinho. Gente, é tudo laranja e amarelo. Aqui ali, acho que era pra ser amarelo. Mas por causa da sombra, tá laranja. Mas é tudo pra ser amarelo? Por quê? Não vou ter doido amarelo. Por isso tem queijo. Aqui tem de tudo, gente. Tem até aqui um... Aqui era pra ter o pula-pula, mas acho que não tá. A boia. O escorregador. Verdade. Calma aí, gente. Eu vou no escorregador aqui. E eu vou pegar um carro. Tem até pirulito. Ah, eu tô bugada. Eu não consigo ir. Ou não dá pra ir mesmo. Ó, agora, gente. Eu vou pegar esse carro aqui. Porque ele tá mais fácil. E eu vou... Pra onde que eu posso ir? Eu vou ali, ó. Pra Torre Eiffel. E pra lá, gente, tem um castelo. E eu acabei de ver. Aqui tem uns aliens. Porque a família do ET doido é um alien. Porque o ET doido é um ET. Ai, gente. Aqui, ó. As coisas antigas. Ali tem o ET Haven. Que tem até umas pizzas. Porque ET doido, né? Uma pizza. Ali é o Uber Caving Stable. Tem o McDonald's aqui. O Mac. Calma aí, gente. Eu vou ver se ele funciona. Eu vou pedir o quê? Eu vou pedir alguma coisa pra comer. Pegar o quê? Uma Fanta? Não, não tem como. Ah, não tem como. Mas, gente. Ficou muito bonitinho. Ué, cadê o meu carro? Gente, o meu carro... Meu carro tá andando sozinho. Eu... Será que... O que que aconteceu com o meu carro? Tá bom, né, gente? Vamos a pé mesmo. Dar uma caminhadinha. Brinquedinha. Meu jogo... Bocou, eu acho. Meu Deus do céu, gente. Só... Só o meu Roblox pra bugar, né? Roblox tá mais bugado que tudo. Ali, ó. Ali tem outro carro mais simples. Ó, gente. Aqui tem uns escorregadoreszinhos. Aqueles brinquedinhos. A escadinha pequenininha. Que em cinco passos você chega. Aquele escorregadorzão. Nossa, alguns escorregadores davam choquezinho. É, e era muito fofinho. Esse aqui que eu não sei pra que serve. Só pra subir um parkourzinho. Aqui, ó. Uma roda pra as pessoas se reunirem e fazer alguma brincadeirinha. Tem até um que tem a russa. Eu vou subir. Ah, talvez ela não funciona. É, não funciona. Mas eu tive uma ideia. Subir do jeito normal? Não. Subir parkoureira, gente. Roblox nos ensinou a fazer parkour. Cair. É, fazer o quê? Aqui, ó. A gente tem a casa. Eu acho que nessa casa foi gravado o clipe... Ué. Gente, meu jogo tá bem bugado. Não tem nenhuma porta aqui. Foi gravado aquele clipe do ET doido. Outra porta que não tem porta. Eu não entendo. Aqui é a televisão. Aqui o sofazinho. Será que tem alguma coisa? Não, não tem nada. Tá bom, gente. Então, ó. Vamos pro próximo local. Mas antes, gente. Aqui, ó. Tem outra casa. Olha, gente. Tem o pôster do ET doido aqui. A Jeff Zizinha. E aqui... Ah, tá parecido que tinha também, mas... Não, só tô... Só vi coisas mesmo. Agora, gente. Vamos lá naquele escorregadorzinho. Que eu só vi assim e quis. Aí tem ali, ó. A casa toda amarela. Uma casa... Sete queijo? Mas ali também tem, ó. Pelo que eu tô vendo. Ah, não. É uma casa normal mesmo. Gente, não tô enxergando nada. Vou pegar amarelo pra representar o ET doido. E vou subir ali. O super slide. Que isso? Ah, aqui, ó. Tem que medir. Ah, olha. Perfeito. Certinho eu vou poder ir, gente. Ó. Eu só pude por causa da orelha. A orelha é dois metros. Tem que esperar. Cinco tickets. Entrada. Eu não entro pela entrada, gente. Ah, tem que subir pela entrada. Infelizmente, tem que subir pela entrada. É o super escorregador. Vamos ver. Eita. Meu Deus do céu. Nossa, que... Meu Deus do céu. Gente, eu caí de cara no negocinho aqui. Meu Deus. A saída. Pronto. Tudo certinho. Aqui é a outra casinha do Brookhaven. A impressão... Ah, tá. Gente, eu pensei que era o Brookhaven, mas... Era só um livro amarelo. Hum, esse jogo tem bastante amarelo, hein? Ai, meu Deus do céu. Eita, gente. Vou ter que pegar outro carro. É a terceira... Não, segunda vez que eu estrago algum carro. Aquele lá saiu sozinho. Também nem sei o que aconteceu, gente. Aquele carro foi estranho. Do nada. Ele saiu sozinho. Ó, aqui, gente. Tem essa casa de queijo. Eu quero ver ela. Ó, gente. Agora, eu vou lá pro meio pra ver se tem alguma coisinha. Nossa, gente. Ali tem um... Um castelo. Calma aí. Eu vou lá e depois eu vou explorar. Eu tô falando. Eu tô estragando os carrinhos. Não, já sei. Eu vou pegar esse vermelho aqui, porque esse vermelho parece ser mais fácil. Pronto. Agora. Pra onde eu posso ir? Eu vou ir pra aquele negocinho de surfer. Aqui, ó. Pra aquele castelo. Eu tô batendo tudo. Eu não sei dirigir, gente. Eu não sei dirigir, porque... Meu Deus do céu. Aqui, ó. Ai, tem areia amarelinha. Gente, eu vou pra frente e meu carro vai pra trás, gente. Eu não tô entendendo. Impressão. O meu carro tá com problema, gente. Olha aqui. Meu Deus, a menininha bateu aqui com força. Eu não tô conseguindo andar, gente. Com o carrinho. Eu vou a pé mesmo. Não tem problema. Nossa, mas esse castelo aqui é o castelo da Disney mesmo. Olha aqui. Tem três piramidezinhas. Não, duas piramidezinhas assim e quatro assim. Será que tem como entrar? Ah, não tem como entrar. Ah, gente. É o castelo vazio. Mas, ó. Castelo chique. Todo amarelo. Onde a gente pode ir agora? Eu acho que eu vou... Aqui, ó. Menininha. Onde que eu posso ir? Olha, ali, gente. Pra lá tem casa. Pra lá também tem. E eu acho que eu vou pra lá, gente. Eu vou pra lá. Eu vou pra lá. Eu vou pegar esse outro carro aqui. Peguei o carrinho. Eu toda hora tô trocando de carro, gente. Eu só não tô conseguindo andar com esse. Meu Deus, gente. Eu não tô conseguindo andar de carro. Meu Deus. É, a menina vai ver não, né? Não. Não viu? Então tá ótimo. Gente, aquela praia ali. E aquele tobogã... Eu já vou lá. Só quero ver o que é isso aqui. Tem um prédio em chamas. É isso mesmo? Aqui tem um procurado. Tá certo. Aqui é um jornal riscado. Tem um rádio. Eu buguei. Eu tô aqui. Estacorro. Meu Deus, gente. Eu buguei. Eu consigo sair. Pronto. Consegui. Eu buguei bugadinho mesmo. Aqui tem um fogo. Mas eu consigo passar. Tem uma arma. Essas munições gigantes. Comida. Normalzinho. Comida. Mais comida. Agora tem frutas. E aqui tem um negocinho. Um quartinho. Olha, gente. Tem o Pizza Planet. Do Brookhaven. E aqui tem a casa. Aqui, ó. A casa queijo. Não tem nada de mais, gente. Na casa queijo. Casa queijo é só casa queijo. Meu Deus, gente. Olha onde meus carros foram parar. Mas agora, gente. Pra onde eu vou? Eu não sei. Eu acho que eu vou pra aqui, olha. Aqui parece que tem uma... Nossa, uma... Um tobogã gigantesco. Tem bastante coisa, gente, aqui. Eu vou explorar tudo. Tem... Nossa, olha aqui as boinhas. O lago. O lago... Nossa, gente. Essa água aqui... Gente, esse jogo tá melhor que o Brookhaven. Aqui, ó. M, M, M. Olha, gente. Esse M, M gigante. Ó, esse porte aqui tá pra fora. É só a gente cortar essa parte e comer. Será que ele se mexe? Ah, não. Ele tá parado, gente. Ah, mas se mexer esse, iria ser legal. Agora, eu vou subir naquele... Como é o nome? É um escorregador. Nossa. Não é escorregador também. É, gente. É um escorregador agora. É um escorregador. Eu vou nele. Porque ele é gigante. Ele é maior que aquele lá e ele dá duas curvas. Não, na verdade, uma, né? Ele vira e vai. Aqui eu pego... Gente, o que é aquela menininha? Ela só tá nadando. Ó, peguei outro e... Três, dois, um. E vai. Meu Deus, gente. Meu Deus. Ele é muito rápido. Ih, cai. Meu Deus. Eu passei por cima dela. Ó, gente. Eu vou nesse de novo. Depois eu vou naquele de novo. Tipo... A minha linha tá tentando subir por onde desce? Meu Deus. Fazer o quê? Eu, gente, no escorregadorzinho. Sabe aqueles escorregadorzinhos de parque? Eu ficava subindo pelo escorregador. Porque aquela escadinha, às vezes, dava uma preguicinha de subir. Era pequenininho. Era curtinho. Aqui, ó, gente. Nem precisa andar. Ah, ia falar que não precisava andar. Mas precisa andar, sim. Gente, a menininha... A menininha caiu. Agora ela vai subir? Eu vou esperar ela, gente. Vou esperar ela pra gente juntas. Eu quero ir na parte da frente. Pra mim, gente, no escorregador, a parte mais tensa é a parte da frente. Porque toda vez que a pessoa tá atrás, ela não se diverte tanto. Nossa, que susto, menininha. Vai, ó. 3, 2, 1 e... Vai. E também quem senta na frente, aproveita mais. Olha aqui. Meu Deus, gente. Esse escorregador é muito rápido. Ah, eu respiro embaixo d'água. Mas tá bom, gente. Olha aqui, ó. Tudo amarelinho. Tudo lembrando do E.T. doido. A Nath, ela fez um mapa incrível, gente. Eu amei esse mapa. E tem mais coisa, hein? Eu acho que tem mais coisas. Mas teve... Nossa, gente. Já explorei muito esse mapa. Ele é todo amarelo. Se você dá um zoom, assim, total na câmera, você só vai ver amarelo e um pontinho aqui. Um pontinho, assim, ó. Uma peçonha, assim, ó. Tipo eu. Só um pontinho castanho por causa do cabelo e dois pontinhos verdes. Olha, gente. Eu vou pegar o carro. Só que eu não sei onde tá o carro. Ali. Será que o drone funciona? Eu vou lá. Gente, agora eu vou testar o drone. O drone não pega, gente. Eu subi aqui esse negocinho e o drone não pega. Onde que eu posso ir agora? Ó, ali eu já fui. Ali também. Ali também. Gente, aquele castelo lá é lindo de longe. Olha aqui. É o próprio castelo da Disney. E você só vê amarelo. Só tem uma coisa aqui no amarelo. As coisinhas. E as árvores. E aquela partecinha ali. Onde eu posso ir, gente? Tive uma ótima ideia. Gente, esses dois doritos gigantes. Dá até uma vontade de comer um doritozinho. Tem esse parquinho aqui que ele tem normal. Tem mais brinquedinhos. Que eu tô achando que tem mais brinquedinhos aqui. E ali tem a Natasha Panda. Tem o ET doidinho aqui, ó. ET doido. Só que, ó. Dessa vez, gente. Eles estão sem roupinha. Eles só estão com fraldinha. Não tá com aquela roupinha M&M. Mas, gente. Eu amei demais esse mapa. Mas, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ativa o sininho de noite. Fica só esperando perder nenhum vídeo. Super beijo. Tchau. 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 Obrigado.